Olá, bem-vindos à TV Impacto. Hoje é dia de falarmos de futebol, campeonato paraense 2024. Temos dois times disputando lá o certame paraense deste ano, Tapajós e São Francisco. E como nós sempre apresentamos aqui, resultado dos jogos do final de semana do Parazón e também atualizar a tabela de classificação e os próximos jogos. A gente vai já falar da derrota do São Francisco de novo. Um instante só. A taxa de coleta de lixo 2024 já está disponível. Fique ligado e retire a sua online através do portal. Estar em dia com seus débitos significa amor e cuidado com nossa cidade, que também é a nossa casa. Para quitar a taxa de coleta, acesse www.santarém.pa.gov.br e emita seu boleto. Ou aponte seu celular para o QR Code. Faça a sua parte. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. Ok, pois é. Fim de semana não foi bom para o São Francisco. O Tapajós teve de folga porque adiaram o jogo dele contra o Clube do Remo. E aí o São Francisco foi até Bragança enfrentar a equipe do Bragantino. O time azulino perdeu de 2x1 no jogo em que, no primeiro tempo, o Leão Azul foi bem superior. Porém, a infantilidade de um jogador que foi expulso com uma falta desnecessária contribuiu para a queda de produção de ritmo da equipe azulina. E no final, o time do Bragantino, que já havia feito 1x0, no segundo tempo ampliou para 2x0. O São Francisco fez algumas alterações e ainda teve chance de descontar, ficando placar final. 2x para o Bragantino. 1x para o São Francisco. O próximo jogo de São Francisco será no próximo domingo. O Leão vai jogar às 10h da manhã no estádio da Tuna Luso Brasileira contra o Águia, o atual campeão. Só atualizando os outros resultados também, o Remo, como nós falávamos no início, jogaria contra o Tapajor. Mas o jogo foi adiado, provavelmente, para o dia 14 de fevereiro. O Paysandu goleou o atual campeão paraense. Goleou de 3x0 a equipe do Águia de Marabá. A Tuna também, jogando uma ótima partida, conseguiu também uma vitória. Então, vamos conferir aí os resultados dos jogos que foram realizados no final de semana. Paysandu 3, Águia de Marabá 0. Santa Rosa recuperou-se. Havia perdido as duas primeiras partidas e venceu agora o Castanhal por 1x0. No outro jogo, a Tuna derrotou o Cametá por 3x0. E, como eu disse, o Bragantino derrotou o São Francisco por 2x1. Na outra partida, houve um empate em 1x1 entre o Caeté e o Canaã. Como eu já falei ainda há pouco, teremos no final de semana, agora, mais uma rodada pelo Parazão, com o São Francisco voltando a jogar contra o Águia lá na estádio do Sousa, na Tuna Luso brasileira. Bem, e a notícia principal é o repá. Domingo tem clássico Clube do Remo e Paysandu. Vamos conferir aí a classificação, como é que está a classificação do Campeonato Paraense, depois da rodada que foi realizada no final de semana. Vamos conferir aqui para você. No grupo A, classificação. Em primeiro, o Bragantino com 5 pontos grandes. Em segundo, o Águia de Marabá com 2. Em terceiro, está o Canaã com 2. E o Lanterna, no grupo A, é o Castanhal com apenas 1 ponto. No grupo B, a classificação está assim. Clube do Remo, de Ibera, com 6 pontos grandes. Em segundo, o Caeté com 4. Em terceiro, o Santa Rosa 3. E em quarto lugar, o Campeonato com apenas 2 pontos. E no grupo C, que é o grupo do São Francisco e do Tapajosa, a classificação é a seguinte. O líder, o Paysandu, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos grandes. Em segundo, a Tuna Luso brasileira, que agora venceu. Está com 5 pontos grandes. Depois vem o São Francisco com 3 pontos. E o último colocado no grupo é o Tapajosa com apenas 2 pontos. Então, esse foi o nosso boletim do Parazão 2024. Até a próxima.